Jogo pesado Quando mandou sua amiga devolver minhas roupas E jogou pro alto uma porção de coisas E nem quis, quer saber Só mais uma vez Agora encontrei direitos Hoje eu sei muito bem o que é ser feliz É, a paz que faltava chegou É hora do gol Duvido você desvendar e seguir o caminho Das flores, o cheiro é a minha Do meu endereço E de um computador, o ganado puder Queria agradecer o Marcelo pela indicação E os meus escolhidos são Nile Meu ídolo Robinho E o Zuniga Eita porra Tsunami Pedro, tsunami Assim não dá Barraqueira Só Deus sabe o quanto eu te amo Só Deus sabe o quanto eu te quero Só Deus sabe o quanto eu te colero Barraqueira Barraqueira É que eu senti E tu sem mim Dime Que pode ser feliz Isso não me gusta Isso não me gusta É que eu senti E tu sem mim Dime A banda que o pretinho tá mal Só pra que a pressão baixou Que delícia que cavou Você já me conquistou Leo Santana esvazeiro Eeeee 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 Eu estou aqui para dizer Muito obrigada por seu apoio no Instagram Somos agora 6 milhões de seguidores É muito, muito, muito impressionante Muito obrigada E um abraço Para todos Um abraço Eu sou brasileira, tanto jogadores, comissão técnica, torcedores. É um momento muito difícil, faltam palavras para dizê-lo, mas dessa vez não vai dar. Mas tenho certeza que eles vão vencer essa e vão ser campeões. Eu vou ser junto, vou estar com eles e nós brasileiros vamos estar comemorando tudo isso. Valeu! Aí galera, obrigado pelas mensagens, pelas orações, por tudo. Graças a Deus não foi nada demais, vou ficar só um pouquinho de molho aí, mas eu já estou de volta. Tamo junto! Valeu!